Pra quem dizia que não conseguia ir lá de Brasília, tá aí esse caminhão, tá lá de cantor. Esse caminhão aqui é um prazer, que chegou aqui pela força política dos rapieres, da Mãe Vizema, da Tireira, da Milha Preira, da Ana da Mulheria. E vai chegar, vai, 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 vai chegar, vai, 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 vai. E vai chegar, vai, 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 vai.